A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi instalada na manhã desta quarta-feira, dia 1º de março. O deputado estadual Oscar Gutz, do PL, foi eleito presidente do colegiado. O parlamentar, que está no primeiro mandato, destacou as expectativas sobre o trabalho na comissão. E vamos trabalhar em conjunto, que o direito dos humanos já comece aqui dentro da casa. A gente tem que ser humano e ser amigo de todos. E assim nós temos muitos projetos para trabalhar esse direito humano. Como eu fui prefeito na cidade de Pozardona, a gente já tinha esse diálogo, fazer o bem para o povo e trabalhar em conjunto. E é o que nós vamos fazer aqui também, junto com os colegas, fazer um belo trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Para a vice-presidência, foi eleito o deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD. A Comissão de Direitos Humanos é formada ainda pelos deputados Matheus Cadorim, do Novo, Fabiano Daluz, do PT, Gessé Lopes, do PL, doutor Vicente Caropreso, do PSDB e Marquito, do PSOL. A Comissão de Direitos Humanos